As 5 raças de cachorros mais inteligentes do mundo são conhecidas por sua capacidade de aprender comandos e truques rapidamente. Essas raças incluem o Border Collie, Poodle, Pastor Alemão, Golden Retriever e Doberman Pintcher. Quinto. O Doberman Pintcher é outra raça altamente inteligente. Eles são conhecidos por serem cães de guarda muito leais e protetores, e precisam de treinamento regular para se manterem saudáveis e felizes. Eles são animais muito ativos e precisam de muito exercício para se manterem saudáveis e felizes. Quarto. O Golden Retriever é outra raça altamente inteligente. Eles são conhecidos por serem excelentes cães de companhia, e são bons com crianças e outros animais de estimação. Eles são animais muito amigáveis e leais, e são excelentes em truques e treinamento de obediência. Terceiro. O Pastor Alemão é outra raça altamente inteligente. Eles são conhecidos por serem cães de trabalho muito dedicados, e são usados com frequência como cães de polícia, cães de salvamento e cães guia. Eles são animais muito leais e protetores, e precisam de treinamento regular para se manterem saudáveis e felizes. Segundo. O Poodle é outra raça altamente inteligente. Eles são conhecidos por serem bons em truques e treinamento de obediência, e também são excelentes nadadores. Eles são muito amigáveis e gostam de estar perto de suas famílias. Poodles também são conhecidos por serem bons com crianças e outros animais de estimação. Primeiro. O Border Collie é considerado a raça mais inteligente de todos os cães. Eles são conhecidos por serem excelentes em treinamento de obediência e agilidade, e também são usados com frequência como cães de trabalho em fazendas e propriedades rurais. Eles são animais muito ativos e precisam de muito exercício para se manterem saudáveis e felizes. É importante lembrar que, embora essas raças sejam conhecidas por serem altamente inteligentes, a inteligência de um cachorro também pode ser influenciada por fatores como treinamento e socialização. Portanto, é importante proporcionar ao seu cão uma educação adequada e oportunidades para aprender e se desenvolver. É importante também escolher a raça certa para se adequar ao seu estilo de vida e ao seu ambiente de vida. Por exemplo, se você vive em um apartamento pequeno, talvez não seja a melhor ideia ter um Border Collie, que é uma raça altamente ativa e precisa de muito espaço para se exercitar. De maneira contrária, se você vive em uma propriedade rural, um Poodle pode não ser a melhor escolha, uma vez que eles não são cães de trabalho e não são tão ativos. Deixe nos comentários o que achou e não se esqueça de se inscrever e dar o like.